A chora era pra tomar uma, mas de novo deu Azulzãozinho de pipoca estocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só fava, pra mim e comente Azulzãozinho de pipoca estocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só fava, pra mim e comente Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais Sentir o cheiro dela, o que eu nem levo mais É tudo que eu grandejo, acaba cedo pra trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas tudo que tarde a galera me achou Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Azulzãozinho de pipoca estocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só fava, pra mim Azulzão Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só fava, pra mim e comente E aí E aí Obrigado.